E hoje aqui em Bragança Paulista, na fábrica da Max CNC, nós estamos com o ilustríssimo e grande Prince de Paula, que vai colocar o quê? A nova linha Sine, a nova roupagem da linha Sine modelo 2024 para rodar. E ele vai fabricar aqui uma porta em ACM. E a gente vai gravar tudo e vai mostrar tudo para vocês. Fala pessoal, quem fala é Prince de Paula, eu sou sócio proprietário da Door Design ACM, sou criador do curso Portas em Alto Padrão e eu estou aqui em Bragança Paulista, na fábrica da Max CNC, para testar a nova roupagem da linha Sine. E eu testei a Dual Sine com um duplo spindle. Esse duplo spindle, ele aumenta a sua agilidade no processo construtivo, onde um spindle vai fazer toda a parte de usinagem para a gente fazer a dobra e o outro spindle vai voltar fazendo o corte. Isso aí aumentando a sua produtividade e trazendo mais agilidade para o processo, porque aqui você não precisa ficar toda hora trocando fresas e nem colocar o cabeçote flutuante. Então a gente fez esse teste nessa máquina aqui e produziu essa porta em ACM, de dobradiça totalmente funcional aqui na Max CNC e está testada, aprovada, máquina CNC é aqui na Max.